Salve, salve rapaziada, seja muito bem-vindo ao nosso canal Tiaguinho Vlog, sala aleatória agora gurizada, nem dá pra ver o nome da sala ali, episódio 14 de Drive Jobs gurizada. Seja muito bem-vindo ao nosso canal gurizada, episódio 14 de Drive Jobs, saída de Goiânia, é um palco do momento, até Aracaju, positivo? Carregaram de telha, bora se jogar gurizada. E é isso aí, vamos que vamos. Inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário, na descrição do vídeo vai estar o canal do Lucas Vlog GBN, positivo? Quero deixar um beijo e um abraço a toda gurizada GBN, beijo e um abraço também especial pro meu filho Eduardo Dissouro da Barbosa. Quero deixar também, gurizada, um beijo e um abraço a todos os inscritos do canal, rapaziada, a todos mesmo, de verdade. Sala aleatória que a gente tá jogando aí, não sei o que pode acontecer, rapaziada. Gurizada já se botou aí, tem uma gurizada na sala aí, positivo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó, tem uma gurizada na sala aí, ó. Já se botaram? Então vamos se botar também, gurizada. Cê tá doido? Bora que bora, gurizada. Acompanha com nós aí, Drive Jobs, episódio 14, gurizada. Hoje vai ter bastante vídeo pra vocês aí, positivo? Bora se jogar. Lembrando que eu tô em sala aleatória, rapaziada. Então, qualquer coisa que acontecer de acidente, os caras fecharem, alguma coisa, não é da responsabilidade minha, gurizada. Vou tentar simular o máximo pra vocês, positivo? Então acompanha nós aí nas redes sociais, gurizada. Tiaguinho Vlog, que carojo? Vem com nós aí no nosso canal, galera. Só o ouro. Ou só o ovo. Se eu trabalho com ovo, não é só o ovo. Bora que bora. Caracajou eu deixei, né? Vamos fazer aquela metazinha ali, né, gurizada? Cês sabem que era abastecimento antes, pra gente passar e descer daquele modelo, né, rapaziada? Só não vou simular quebra-mola, gurizada. Só isso que não. Porque senão perde muito mal, né? Na realidade, aqui não dá pra simular também muito, né, gurizada? Vou andar com o direito, pra respeitar o semáforo e tal. Andar na estrada certa. Mas não dá também pra fazer aquela simulação monstro também, porque é um síntese de celular, gurizada. É um síntese de jogo. Gurizada tá pra frente aí, se jogando, gurizada. Deixa eu ver se eu vejo aí, se vejo alguém. Dá pra ver ninguém, se botaram, gurizada. Não dá pra eles falarem comigo, gurizada. Rádio desligado, daquele modelo. Quando gravam, o rádio é desligado, positivo. Então é isso aí, gurizada. Só o ouro, chegador ali. Vamos se jogar. Eles param tudo em IEC, gurizada. Provavelmente param em IEC, pegam em bala ali. Essa é onde eu vou pegar eles, gurizada. Positivo. Porém, tem gente indo pra Salvador, tem gente indo pra Aracaju. Eu não sei se vai dar muito bom aí, gurizada. Não é estrafésia não, pra chegar perto aí, não. Eles saíram já tem bastante tempo. E provavelmente a gurizada vai cortando o caminho, né, gurizada? Provavelmente, não sei. Já tem um ali na frente. Ela vai tomar um vento, já já. Olha lá. Não é não, é a placa, gurizada. É doido, Thiago. Estou morrendo, Thiago. Vai parar alguém aí? Não acho que não. Falou, não. Agora eu vou botar a pressão pra ver que chega perto da gurizada, rapaziada. Olha o que é real, moleque. Olha o que é real, moleque. Que caceta. Que caceta. Doido, motorista. Queria louco. Passou aqui, passou. Alguns entraram pra cá, gurizada, eu acho que é Salvador, eu não sei. É, deixa eu ver. É, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver da entrada. Deixa eu ver se entrou em geral. Olha então aí. E eu por aqui me jogando, gurizada. E eu por aqui me jogando, gurizada. Fico abandonado. Fico da doido. Então é isso aí. Mais uma vez, um abraço a toda gurizada, GBM aí, 3AM. Gurizada massa aí, cara. Eu gostei como irmãos meus, mesmo. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim. Pela minha esposa aí também. Obrigado mesmo. Pera só. É isso aí, rapaziada. Aquele sempre, aquele recadinho de sempre, gurizada. Segue sempre o caminho do bem. Caminho do trabalho. Caminho de amizades boas, gurizada. Eu não vou falar que nem tenho amigos. Tem sim, gurizada. Tem sim. As minhas melhores amizades são daqui do grupo positivo, do Brave Jobs. Onde consegui meus melhores amigos. Então, rapaziada. Segue sempre o caminho do bem. Honra teu pai e tua mãe, positivo. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Ele já ficou. Você está bugado. Isso aí já não pega mais. Então é isso aí, gurizada. Honra sempre teu pai e tua mãe. Para que eu vejo que vocês estão bugados na terra. Segue o caminho do bem. Acredite em Deus. Trabalhe. E é isso aí, rapaziada. Se joga. Vamos lá. Vamos lá. Bora até Aracajú, né, gurizada. Não há o que faça, né, gurizada. Tenta falar comigo e não consegue. O que o barão já ficou para trás. Está parado na porta ali fazendo não sei o que. Ele está tomando rebite. Está doido, Tiaguinho. Não há isso não, Tiaguinho. Gurizada não está tomando rebite não. Então é isso aí. Mais tarde tem a nossa sala aí, gurizada. Ia estar a dois botando pressão aí com a gurizada da GBMs. Vamos fazer aquela paradinha aqui para a gente passar e irecer daquele modelo, né, gurizada. Nem o radar pega nós. Até porque tira mais placa. Ah, papai, você está doido. Olha aí, gurizada. Olha o bichão aí. Tomar um tereré enquanto isso, gurizada. Tereré tem álcool não, hein, rapaziada. Você está doido. Tereré é só erva mate, gurizada. Olha o doidão aí. Vai ficar agarrado que eu não vou bater nele para estragar meu vídeo. Vai ficar agarrado. Olha lá. Tem que soltar ele ali, rapaziada. Espera aí, deixa eu pausar aqui. Então é isso aí, rapaziada. Fui tirar o cara e eu mesmo agarrei, gurizada. Agarrei para conseguir sair e ele conseguiu sair também. E ele já se jogou, gurizada. Então eu vou abastecer aqui de novo, rapaziada. Porque eu comi um pouco de pneu ali e tudo mais. Agora já vamos se botar, rapaziada. Mas consegui tirar o tubarão aí. Positivo, está indo lá na frente lá. Hora que mora, gurizada. Hora que mora no nosso episódio 14 de DriveGob, sala aleatória, gurizada. Mercador e tubarão. Vamos que vamos. E o tubarão está fazendo, galera. Tem o carro também aí, gurizada. E o carro também é ídolo, gurizada. E o carro também é ídolo, gurizada. E o carro também é ídolo, gurizada. A sala encheu mais, rapaziada. Naquele modelo, gurizada, de carro, como é que anda, né? Você sabe, se bater aí, gurizada. Não é culpa minha, tá? Até pausei o vídeo ali para a gente ver batendo no cabelo de cara ali para tirar o cara. Não gosto de bater, você sabe disso. Sou chato para fazer vídeo, gurizada. E aí, provavelmente, o tubarão aí vai tirar no embalo. Se é do breco. Vamos ver. Tomara que não, hein? Então, já vira, gurizada. Sala aleatória, não tem muito o que fazer. Não é a gente que manda na cara, não é a gente que está em contato com o pessoal. Quando está jogando a nossa turma aí, a gente sincroniza aí, né? Antes de tudo mais. E descer ao palco. E descer ao palco do momento. Não é o que faço aqui de quebra-mola. Tem um doidão lá na frente, ó. Gurizada, ó lá. Ó lá. Joga no volante, gurizada. É muito ruim, gurizada, jogar no volante. Eu estou em Aracaju fazendo 40, 50, 30. Eu não gosto de jogar no volante, gurizada. Nada contra quem joga, mas... O balançado do telefone é muito mais rápido. Esse manuto do carro vai fazer cagada. Não vai dar para embalar tanto, gurizada. Por causa do pessoal aí. O caminhão aí também vai fazer cagada ali na frente. Eu não vou nem embalar muito agora. Agora é para me apelicar. Foi desilizado. Eu não embalar muito. E aí, paracaque. Aí, ó. E freada, gurizada. Não vai, doivelmo. E você joga de sala aleatória, não tem ele. Olha lá. Vamos despertar o maqui. Ó, ó. E vai imprimir em cá. Vê aonde desperta o maqui, ó, gurizada. E lá está muito. O carro preto bateu ele. Agora eles vão me aferriar até lá rapaziada, qualquer coisa eu paro, paulo o vídeo aqui antes dele E finalizo por aqui, por algum lugar aqui mesmo, antes que esse cara bate no rosto lá do vídeo Tentando fazer o dinheiro pra comprar a Mercedes, o Atena, vamos ver se eu vou conseguir comprar o Atena Tá vindo mais tubarão aí de Aracaju pra cá, com certeza que tá vindo, não sei se de carro, não sei se de caminhão Mas tá vindo aí, porque a sala tem bastante gente Eu acho que esses caras do caminhão ali não pegam mais, não adianta tentar que eles ganham, só que o carro vier Talvez o carro venha Olha lá, o carro por onde tá vindo, vendeu no mapa, mas eu já matei isso, a estraga do vídeo Ele vai fazer cagada rapaziada, ele vai fazer cagada Olha por onde ele vai, tá vendo no mapa O meu da contramão Ele tá botando pra estourar ainda, já no escape, você tá doido Olha só Tchau 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 Piazão maluca rapaziada, você tá doido, abraça aí pro Piazão, enquanto ele tá me atrapalhando, tem um livrão, tem carro na sala, tem avião, tem moto, helicóptero, não pode me atrapalhar gurizada, você não quebra a pia né, tava lá de pau ó, e cai é bom por isso gurizada, vai rápido, chega rápido, vai rápido, porém esse agulizado aí tá andando vazio, com certeza tá andando vazio. Avalor de pau lá de novembro. Então é isso aí rapaziada, vai ter bastante vídeo hoje no canal, positivo. Tchau. 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 fazer aquele... assistir aquele vídeo, né, gurizada? Pra gente poder pegar um dinheirinho bom, que eu presto quase 19 mil. Precisamos comprar o Ategão. Positivo, rapaziada. Então é isso aí, gurizada. Sala aleatória. Espero que a gurizada GBN aí não fique triste porque eu fiz o vídeo na sala aleatória, beleza, gurizada? O vídeo aqui segue a... segue o roteiro aqui, né, gurizada? Na realidade, começa com World Buzz. World Buzz. Ih, gurizada, agora não vou lembrar, mas é o World Buzz e o último... Começa com World Buzz e termina com Drive Jobs. Então vou ficando por aqui, gurizada. Beijo e um abraço pra vocês aí, tá bom? Fica com Deus e tchau, obrigado! Tchau, tchau. Tchau, tchau.